Olá galera, eu estou aqui com mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês um jogo muito legal que se chama Grink's Tavegas 4. Ele é um jogo de missões, que você pode andar pelas ruas, pode pegar carro, moto, caminhão, avião, helicóptero, tipo de coisa assim. Hoje eu vou estar mostrando a vocês. Galera, o jogo começa fazendo missão, você só vai fazer um pouco de missão e depois você vai para a rolinha. E se você quiser fazer missão também no jogo livre, pode fazer também. Eu vou apertar continuar, aí vai entrar para o jogo. Galera, o jogo é isso aqui. Tem que ser matado, né? Aí galera, eu vou estar pegando carro para vocês verem como é que é que é que é. Aí galera, o jeito aqui vai ser um bom, né? Opa, a gente está certo. Vou pegar esse matinho aqui, galera. E aí galera, eu vou mostrar um pouco da cidade para vocês. Galera, antes de assistir o vídeo, mete o joinha aí, se vocês gostaram. Galera, vocês podem comentar qual é o tipo de jogo que vocês querem. Eu vou ver se eu posso estar atrasando. Eu posso estar atrasando um tipo de jogo. Caminhão, carros, motos, tiro. Jogos online. Já tem o jogo Slyprio. Vamos ver o jogo que é 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 que é. Você se amacete essa capacidade toda. Galera, eu vou dar um pause aqui porque eu não gosto de ficar gravando nesse local rapidinho Tem que tirar as ruas, é ruim para jogar aqui Galera, é isso mesmo Eu vou fazer essa cidade que dá Deixa eu pegar esse carro O carro não mostrei Opa, carro não Oi galera, hoje não é o carro do chiquinho da O.R.O.P.S. Galera, o jogo é muito bom Eu vou fazer missão Aqui é teletransporte, esse negócio aqui Ali é compra Isso vai ser esse jogo esses dias Eu vi que eu vou pegar Sim, eu posso estar fazendo farm aqui para vocês Farm de 2021 até 2016 Vamos ver Você está mostrando como está lá Vamos ver o Android Vamos ver o Android Vamos ver o Android Vamos ver o Android Opa 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 Opa